A Bárbica Ai querem ver esta rastão nem a esplanada Não sei se chove ou se vai só Sai carapau e o mar brote e o peixe espada O que é que eu faço a minha senhora? Que o peixe por cá abadalhou-te ou a situada Chama-me que é naça a sabor Não vem a casa, não quer saber de nada Tu queres a pesca, tu queres a pesca, tu queres a pesca Tu queres a pesca, tu queres a pesca, tu queres a pesca Tu queres a pesca e o bom fada Ai poupada, poupada Sou uma Barbie poupada Ai poupada, poupada Que a Natalina ou poupada Ai poupada, poupada Sou uma Leone poupada Ai poupada, poupada Calcei botas de borracha, trecei logo o avental Está aqui para ti, pode ter carnaval Temos cavalos e sardinhas, peixes, gaus e enguias Está aqui para ti, pode ter carnaval É muito peixe, pode ter anzol Ai querem ver esta restão nem a esplanada Não sei se jovem ou se faz sol Sai carapau e o mar brote o peixe espada O que é que eu faço a minha espada Ai 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 Que o peixe porca abadalhou-te a situada Chama o homem que é naça a chabor Não vem a casa, não quer saber de nada Tu queres a pesca, tu queres a, queres a festa Tu queres a pesca, tu queres a, queres a festa Tu queres a pesca e o poupada Ai poupada, poupada Sou uma Barbie poupada Ai poupada, poupada Que a Natalina ou poupada Ai poupada, poupada Sou uma Barbie poupada Ai poupada, poupada Tu queres a pesca e o poupada Ai poupada, poupada Sou uma Barbie poupada Ai poupada, poupada Que a Natalina ou poupada Ai poupada, poupada Sou uma Leona e poupada Ai poupada, poupada Amigas, este ano as Barbies Inteca a Inalota Tchau, tchau